Jovens e velhos santistas, na noite desta sexta-feira, tem Santos e Esporte, nove e meia da noite na Vila Belmiro, o jogo que é considerado por muitos como o principal jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esporte já foi campeão brasileiro, reconhecido oficialmente, é um time que tem tradição de disputar a Série A, de disputar a Copa do Brasil, enfim, e no começo do campeonato fazia uma campanha muito importante, deu uma caída, como o Santos também caiu, e na questão dos pontos perdidos, está colado com o Santos na tabela. Inclusive, se o Esporte venceu o jogo desta sexta-feira e venceu os jogos que lhe faltam, porque ele tem dois jogos a menos e esses jogos vão ser cumpridos ao longo do segundo turno, Em tese, o Esporte poderia se declarar campeão do primeiro turno. Caso o Santos vença, independentemente do que aconteça nos jogos que o Esporte está devendo, o Santos será o campeão do primeiro turno. Isso não muda nada em termos de praticidade, não é porque é campeão do primeiro turno que vai ser campeão da competição, mas dá um indício e uma amostra clara de que o time que fica em primeiro nessa primeira fase do campeonato tem muitas chances de conseguir a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, que, no final das contas, é o que interessa. Pelo menos eu penso assim, acho que ganhar a Série B, se não ganhar, se for vício, terceiro ou quarto colocado, pouco importa. O que interessa é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso até que eu classifico, e vocês viram aí na Tambineu, como jogo de ida, porque o jogo de volta será em Recife a última rodada do campeonato, lá no fim do ano. E tudo que nós, santistas, não queremos é chegar lá em Recife na última rodada do campeonato, precisando de ponto para ter a vaga assegurada na Série A de 2025. Então o Santos precisa terminar o turno com esta vitória. Olhando o calendário do mês de agosto, esse é o primeiro de seis jogos do mês de agosto, quatro serão como mandante, um será em Campinas e o Santos só sai já na próxima rodada para enfrentar o Paysandu fora. Depois terá um jogo em Campinas contra o Guarani e três jogos na Vila Belmiro como mandante. Nas contas de muita gente, dá para fazer até os 18 pontos em disputa. Eu acho que, no mínimo, o Santos tem que ganhar esses jogos em casa e buscar uma vitória contra... O Guarani está muito mal, né? O Guarani está lá na rabeira do campeonato. Então, quem sabe chegar a 15 pontos, 16, se empatar com o Paysandu, porque o Santos fora de casa não tem tido um comportamento dos melhores. E aí, essa reta do mês de agosto, se essa pontuação for atingida, ela praticamente assegura o Santos na próxima Série A do Campeonato Brasileiro. Então, este jogo é fundamental abrir bem o mês de agosto, um confronto direto contra um adversário que está disputando o primeiro lugar e que vai até o final disputar uma vaga para subir para a Série A. Então, é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo. Hoje, em nome da 1xbet, é um xbet parceira de volta aqui ao Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas do mundo, presente no futebol brasileiro, no futebol internacional. Você faz apostas nestes jogos, mas também nos chamados e-esportes, os jogos eletrônicos e também em outras modalidades. Estamos aí em tempo de Olimpíada. O 1xbet é considerado o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. Lembrando que para participar da 1xbet é muito fácil. Você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve na 1xbet e utiliza o meu código promocional, que é o Canal 10S Alex 1X, Canal 10S Alex 1X, para obter vantagens, aqueles bônus especiais que o nosso código oferece para você. Então, mostre que você sabe tudo de futebol e ganhe um dinheiro extra apostando na 1xbet. Mas lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Na nossa rodada de palpites desta sexta-feira, não dá para fugir muito, o jogo principal é Santos e Esporte. Nove e meia da noite na Vila Belmiro. Acredito que você vai colocar todas as suas fichas na vitória do Santos, para que esse estudo que eu falei aqui no começo do vídeo, se concretize, vai lá na 1xbet e aposta no peixão nesta sexta-feira. Tá certo? Antes de dar sequência aqui ao nosso vídeo, eu peço para você que chegue agora ao Canal 10, para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Bom, a respeito da rodada, o Santos vai entrar em campo, já sabendo, o resultado de Brusque e América. O Brusque está em 18º lugar, ele está na zona de rebaixamento. O América tem 29 pontos. Caso o América vença, ele vai a 32, ou seja, ele cola no Santos na classificação, né? Fica um ponto de diferença. Lembrando que a distância para o Novo Horizonte, no segundo colocado, hoje é de 3 pontos. O Santos tem 33, o Novo Horizonte tem 30. Então, para nós aqui, é um bom negócio que o Brusque arranque ponto. É do América, o América pode ir a 30, ou pode ficar com os 29 pontos que tem. Aí o Santos entra em campo contra o Esporte, e eu já já vou falar sobre o time que vai para o jogo. E aí, no final de semana, dá aquela secada básica na tabela. Neste sábado, tem Botafogo e Curitiba, às 5 da tarde, 9 e meia da noite, Amazonas e Ituano. No domingo, 4 da tarde, tem Ponte Preta e Havaí. Novo Horizonte e Goiás, 18 e 30 do domingo, um confronto direto, importante aqui, né? Operário e CRB, também no domingo, 6 e meia. Mesmo horário de Chapecoense e Mirassol, mas esta partida é já na segunda-feira, assim como Vila Nova e Paysandu, que será às 9 e na terça-feira, dia 6, tem Ceará contra o Guarani. Só lembrando que o Santos, ao final desta partida em casa, contra o Esporte, vai ter o seu período de recuperação. claro, né? Vai ter um tempo para se preparar e essa viagem que eu citei para vocês para enfrentar o Paysandu na sexta-feira da outra semana, na próxima semana, na sexta, 8 da noite. Esse jogo era no Curuzu, mas me falaram que foi transferido para o Mangueirão. Então, vai ser o jogo fora. Então, vai dar tempo para o Carilli recuperar os atletas, treinar, viajar para esse jogo fora de casa, abrindo o segundo turno da competição. Em relação ao time, como o técnico Fábio Carilli não é muito de inventar moda, o time é aquele que vem jogando, né? O Brasão no gol, o JP Sherman, o Jair, o Gil e o Escobar, o Pituca, o Schmidt e o Serginho, né? Até segunda ordem, o Serginho vai ser titular. Na frente, teremos o Otero, o Julio Furti e também o Guilherme. Como eu já citei aqui em vídeo anterior, o Patati foi relacionado. Quem buscou as informações disse que ele treinou muito bem, tem treinado muito bem, apresentou evolução nos treinos, o Wesley Patati, e por isso, o Pedrinho teria ficado de fora da lista de relacionados. O Miguelito jogou pelo Sub-20, então também está fora da lista de relacionados. E se acontecer qualquer coisa com o Serginho, o Carilli vai ter que colocar o Otero na meia e botar um ponta, que no caso é o Patati, ou colocar o Patrick como meia. E eu já disse também aqui nesse canal que não entendo a presença do Alisson, por exemplo, no banco, porque são cinco volantes no banco. Tem o Sandri, tem o Rincón, jogadores que numa eventualidade poderiam substituir o Schmidt ou o Pituca, então vai o Alisson, a gente sabe a importância dele no grupo, a questão de liderança e tal, mas você perde uma posição ofensiva. Quer levar o Patrick? Beleza, mas colocava o Miguelito, não tinha problema nenhum. Ou o Pedrinho, a desculpa que foi dada é que o Pedrinho não tem nenhum problema de ordem física e foi uma opção técnica do Carilli deixar o Pedrinho fora. ele até na coletiva certamente vai responder o que houve. Talvez exista até alguma outra coisa que a gente não saiba e que tenha motivado o Carilli a deixar o Pedrinho de fora. Mas, assim, para um jogo em casa com um adversário como o Sport, eu não vejo muito sentido em você ter cinco volantes no banco e ter um ponta e um meia que estavam aí no jogo passado não serem relacionados. ainda mais quando o meio campista titular hoje é o Reserva. E o Reserva imediato dele é um cara que joga aberto na esquerda que é o Patrick e que não tem entrado nas partidas na Vila Belmiro. Ele tem entrado nos jogos que o Santos faz fora. Nos jogos na Vila ele não tem tido oportunidade. Será que o Carilli tem testado o Patrick nessa função mais centralizado? Queira Deus que nada aconteça com o Serginho porque senão a gente vai ter que ver como é que o cara ele vai pensar uma eventual mudança tática aí. Não dá para dizer que a ausência do Miguelito no banco de reservas é alguma coisa relacionada à parte física porque o menino jogou na quarta-feira à tarde o jogo é sexta-noite daria para ele se recuperar tranquilamente. Então, não dá para entender muito bem. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui. Tem pessoas que precisam parar com teoria da conspiração e com acusações levianas. Quando a gente defende aqui os jogadores da base é porque a gente assiste os jogos da base. A gente não ouve dizer ou assiste o jogo dele no principal quando o moleque joga 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos com o time já com preguiça e achar que isso é chance e achar que isso é rendimento. Então, não façam acusações levianas. Coloquem o caráter acima de tudo antes de questionar quem trabalha com isso, quem acompanha de forma séria tudo quanto é jogo da base do sub-12, do sub-13, do sub-14, do sub-16, sub-17, sub-20, do feminino, das sereinhas, para fazer qualquer tipo de ilação desta forma. Eu vou ser o primeiro e como eu critiquei o Miguelito pelo comportamento dele fora de campo, eu vou ser o primeiro a dizer assim, depois de quatro jogos como titular, começando a partida, ao lado dos demais titulares, se ele não render, eu digo para você assim, não serve, não presta. Mas você sacramentar que o rapaz não tem condição sem dar uma chance real para esse atleta, eu não me conformo com isso. Não é porque ele, podia ser com qualquer um outro, podia ser com qualquer jogador da base, vindo de fora, porque o nosso desejo é que o Santos tenha o melhor. E é difícil você ver um jogador que na base tem o rendimento que tem de passe, de gol, de movimentação, chega no time principal nem para ficar no banco. Enfim, tomara que não faça falta, tomara que o Santos não tenha necessidade de fazer alguma mudança radical ao longo da partida. Sobre o comportamento do esporte, difícil dizer, o Lucas Lima não joga, porque está emprestado lá, teria que pagar uma multa ao esporte para o Lucas Lima ir para a partida, mas de toda forma ele forçou o terceiro cartão amarelo, não estará no jogo. O esporte que mudou de treinador, agora é o Guto Ferreira, e essa mudança de treinador sempre dá um chacoalhão psicológico no time que faz a mudança, e eu acredito que o esporte vai vir aqui para a Vila, não vai vir só para se defender não. Claro que é o natural que o time que vem aqui tome uma postura um pouco mais cautelosa no começo, mas quando perceber que o Santos dá espaços em algumas áreas, especialmente a frente da área, ali no pedaço entre o Pituca e o... porque o Pituca sai muito para tentar armar o time, entre os dois volantes e a linha de frente, o esporte vai querer se engraçar no jogo, não tenho dúvidas quanto a isso. Então, é um jogo de detalhes, não é aquele jogo que a gente espere que o Santos vai dar um espetáculo, que ele vai ter as facilidades que teve contra alguns outros adversários dentro de casa, eu imagino que vai ser o mais difícil confronto que o Santos terá na Vila Belmiro no campeonato, sabe, apesar de achar que o América também vai vir aqui dar trabalho, enfim, mas o esporte, em tese, é o time que mais vai dar trabalho, por isso que digo, inclusive, que é um confronto de seis pontos, é o jogo de ida, o jogo de volta, é só lá no final do campeonato. Então, nós vamos acompanhar, apesar do horário, nove e meia da noite, vai acabar quase no sábado, é oito e oitenta, na Série B, ou joga sete da noite, ou joga às nove e meia, mas tudo bem, amanhã é sábado, dá para o pessoal descansar depois com tranquilidade. Pela divulgação do Santos, é Premiere e Sport TV, tá? Então, Sport TV deve fazer, para quem tem TV a cabo, se não, só no Premiere mesmo, tá bom? E, claro, a gente traz os detalhes e os desdobramentos em sequência, tem aquela tradicional coletiva do Carilli que a gente faz o react e aguardando também novidades ao longo desta sexta-feira, se é que vamos ter, né, sobre contratações, vamos ver se o Santos logo logo anuncia mais reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Reforçando que este pré-jogo hoje, especialmente, foi em nome da 1xbet, 1xbet que é parceira do Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.